O Parque Augusto é do povo, não a reintegração de posse, onde colocamos um absurdo conflito entre a coletividade e os interesses da especulação imobiliária na cidade de São Paulo. Uma área de mata atlântica de 24 mil metros quadrados no centro de São Paulo, para construir torres de edifícios no lugar de um local onde existe centenas de árvores centenárias e um local histórico. E amanhã haverá a proposta de reintegração de posse, proposta por duas incorporadoras, Cetim e Cirela. Repudiamos essa reintegração de posse, dizemos que este local devia ser utilizado para o meio ambiente, o lazer e a cultura, e para fazer isso o apoio da população, que é contra a construção no local, e é hora da Prefeitura, o Ministério Público da Justiça, que se colocaram ao lado do povo, presidente. Muito obrigado.